Olá a todos, meu nome é Ale Barbosa. Há algum tempo algumas pessoas vieram me perguntar como eu fiz a barba do meu anão. É engraçado dizer isso, mas eu fiz com hair and fur e não com ornatrix, como muitas pessoas acham. Pois bem, eu vou explicar, tento fazer um vídeo mais rápido possível, mais curto possível, explicando qual é a base da técnica que eu utilizei para fazer o cabelo, a barba do meu anão. Eu espero que ajude vocês, espero que vocês gostem e é isso aí, vamos lá. Pois bem, eu criei aqui uma cena bem simples no Max, vou apertar a tecla P aqui, ok. Vejam que eu criei uma luz aqui ao lado da câmera, um backlight só, ok. Esse backlight aqui está com 80 e este está com 30, ok. Criei aqui algumas linhas, eu criei primeiro esta linha do meio, tá. E depois com shift e arrastando e posicionando eu fui criando as outras. Ok, é isso aí. Eu tenho aqui no meu projeto um elemento chamado base fur. Ok, esse elemento base fur eu vou criar aqui um hair and fur. Ok, ele criou aqui um hair and fur. O hair and fur ele tem uma limitação, tá. Quando você trabalha com ele ele tem no máximo aqui 30 subdivisões quando você trabalha com guides. Eu já vou colocar 30 aqui, vou colocar 30 aqui no nosso, ok. Trabalhar com o máximo do tamanho dele. Vamos diminuir aqui para 4 mil a quantidade, ok. Aqui em tools eu vou escolher um spline deform, tá. Tools, spline deform, eu vou selecionar as splines. Ok, vejam como meu cabelo, né. O fur já aderiu ao, as guides. Ok, feito isso aí, vamos aqui em general. Vamos mexer em alguns parâmetros aqui. Começar a fazer o grooming do nosso penteado. Agora, vamos aqui trabalhar algumas coisas. Primeiramente eu vou trabalhar a finura do cabelo. Vou deixar aqui com 3. Para o nosso tamanho que já funciona, ok. Na escala da cena. Deixar aqui com 0,1 na ponta, ok. Veja que o cabelo aqui eles não estão chegando até o final. Alguns estão morrendo, né, antes. Então é esse cara aqui, é o Handel. Scale, né. Ele dá uma randomizada aqui. Então vamos deixar um pouco menos randomizado. Vou deixar aqui com 8, né. O cabelo chega até perto, né. Mas ainda assim ele fica um pouco mais desuniforme. Fica um pouco mais natural. Não fica tão certinho. Se a gente diminuir para 0, ele vai ficar muito certinho aqui na ponta. Principalmente se você tiver uma ponta de cabelo com 1, por exemplo, né. Aí você vai ver bem o corte aqui. Então vamos deixar aqui com 0,1, ok. Na 0,1, ok. Na ponta. E aqui no Hand Scale, vamos colocar aqui 8, tá. Beleza. Feito isso aí, vamos aqui em algumas opções. Vamos primeiro no Clamp. O Clamp é importante. Ele vai clampar, ele vai juntar a ponta dos cabelos. Veja que aqui por enquanto não está acontecendo nada. Mas vou colocar aqui... Colocar 30. Ver o que acontece. E vou começar a aumentar o Stretch. Que é esse parâmetro aqui. Veja que ele foi juntando, né. Algumas pontas de cabelo. Do nosso cabelo aqui. Tá. Bom, feito isso aí. Vamos até aumentar aqui. Vou colocar aqui bastante aqui para ele clampar. Mas também não ficar muito certinho, né. Beleza. Esse cara aqui é muito legal. Scruffle. Aumentando ele, ele vai fazer um bend, né. Uma curva na ponta do cabelo. Para dentro e para fora. Vamos colocar aqui mais de ângulo. E vocês vão ver melhor. De ladinho aqui, ó. Se a gente for aumentando o valor, ó. Ele vai abrir o cabelo. Isso é legal. E bacana de usar. Aqui dá para fazer uma rotação, né. No próprio fio, né. Legal isso. Ele vai até a 1. Eu vou deixar. Vamos fazer exagerar aqui. Deixar no 1 mesmo. Ok? Aqui no Rotation, ele vai mudar um pouco a posição. Onde ele vai começar a rotacionar os fios. Ok? Beleza. Vamos dar uma randomizada aqui. Vou colocar 0.3 aqui. Ok? Beleza. Vamos aplicar um pouco de frizz. Na verdade ele já tem um pouco de frizz. Mas vamos diminuir aqui um pouco nas pontas. Vamos aumentar aqui na base do cabelo. Aumentar um pouco esse valor. Vou colocar 45 aqui. Tá? Vamos aumentar um pouco a frequência. Vamos colocar aqui 40. 40. 40, 40. Ok? Para deixar o cabelo um pouquinho mais bagunçado no meio dele. Tá? Kinky. Esse Kinky é legal. Ele dá uma bagunçada geral no cabelo. Uma ondulada legal. Vamos lá. Vamos deixar aqui um valor interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui com 2 está funcionando. O valor legal. Vamos deixar com 2 por enquanto. E a gente vai mexendo conforme a necessidade. Ok? Vamos mexer aqui um pouquinho no tip. Para ele dar uma ondulada nas pontas também. Não só na base. Né? Ok? Vejam que eu estou colocando os valores bem pesados aqui. Eu não estou tomando muito cuidado. Na realidade eu estou fazendo aqui e vendo o que acontece na minha tela. Eu acho que é bem isso. Experimentar. Sabe? Um tentativo e erro. Experimentar mesmo para ver o que acontece. Eu acho que é bacana. Você aprende. Você pode chegar em uma mistura interessante. Né? Eu não quero misturar tanto ele porque eu ainda vou ter mais um passo nesse nosso projetinho aqui. Tá? Vou deixar um pouquinho menos aqui do lado. Ok? Beleza. Multi-trends. Esse cara é legal também. Vamos... Ele vai multiplicar na realidade o tanto de cabelo que tem baseado em cada fio que já existe. Né? Vamos deixar um pouco mais bagunçado aqui. Ele vai tirar um pouco a base do... A base do cabelo de lugar. Aqui ele vai tirar um pouco as pontas do lugar. Né? Mantendo os outros parâmetros. Beleza. Eu acho que... Tá bom. Não vou fuçar muito. Eu acho que até não é muito o intuito. Mas é isso aqui. Basicamente isso que eu fiz no meu... No meu, né? No meu personagem. Deu um pouquinho mais de trabalho. Tive que fuçar um pouco mais. Mas é isso. Tá? Vindo aqui em Head & Defer, eu vou clicar com o botão direito, selecionado. Copy. Clico de novo em cima. Paste. Não é paste instance, tá? Paste. Tem um paste instance aqui. Não. Paste somente. Ok? Beleza. Nesse cara aqui, vamos diminuir a quantidade dele. No general. Vamos colocar aqui. Só mil. Vamos vir aqui em Multistrand. Que é o cara que duplica todo mundo. Vamos deixar ele aqui em zero. Tá? Vou colocar um. Ok? Agora, vamos aqui em... Clamp. Em Clamp, vamos jogar aqui... Deixar em zero aqui no Clamp. Ok? Eu não quero aquele Clamp nenhum. E vamos colocar aqui em Flyway. Uma porcentagem de cabelo que vai voar. Então, ó. Veja que alguns fios aqui estão começando a querer escapar. Tá vendo? Vou deixar um pouco mais aqui. Na verdade, vamos deixar quase tudo voando. 70% deles não vai estar voando. Ok? Ó. São cabelos que estão fugindo. Ok? Beleza. Acho que dá pra aumentar um pouco a quantidade dele. Vou colocar aqui... 2 mil. Beleza. Tá. Aqui eu criei dois modificadores de cabelo, né? Pouca gente sabe que dá pra fazer isso, mas dá pra fazer. Tá? Vamos abrir aqui o Material Editor. Eu criei dois cabelos aqui. Dois shaders diferentes. Tá? Baseado aqui no preset BrownChine, né? E BrownMate. Ok? Ah. Esse será os fios mais brancos. E esse será uma base, né? Uma base qualquer aqui do nosso cabelo. Ah. Posso criar um terceiro aqui também. Vamos colocar aqui um terceiro. Vamos colocar aqui mais vermelhinho. Ok? Assim tá legal. Beleza. Eu tenho três shaders aqui. Eu dei uma modificada neles aqui. Nos parâmetros de especularidade. Na cor difusa. E etc. Eu acho que é questão de experimentar. Bom. É isso aí, tá? Tenho três bases. Vamos pegar nossa base primeira ali. Vamos duplicar de novo, né? Copy. Vamos até nomear. Deixa eu ver aqui. Rename. Vamos colocar aqui, ó. Base. Por um. Né? Vamos pegar esse cara aqui. Vamos renomear ele também. Vamos colocar aqui, ó. Por. Fla. Flying. Ok? Vamos pegar esse outro cara aqui de novo. Vamos copiar ele. E vamos dar um paste. Ok? É... Vamos aqui colocar o nome dele. Base. Per. Dois. Ok? Nesse cara aqui, no primeiro, vamos diminuir aqui a quantidade dele pra três. Ok? Diminuir pra três. Ah... No clamp aqui, no multi-trends, aliás, vamos deixar em... Vamos deixar em três mesmo. Ah... No tip spray, vamos mudar um pouquinho o lugar dele. No root também, mudar só um pouquinho. Não muito, tá, galera? Ah... No clamps aqui, vamos... Vamos diminuir esse clamp aqui pra oitenta. Ok? Ah... Vou deixar em uma mesma quantidade. Beleza. É isso aí. Agora, vamos dar uma variação. Aqui, em MR Parameters, eu ligo ele. Já vou ligar aqui também nesse cara aqui. E já vou ligar nesse outro aqui. Nosso cabelo Flying vai ser o cabelo mais clarinho, que é esse aqui. Poderia nomear ele também, mas enfim. Vamos copiar esse cara pra cá. Vamos pegar o dois e vamos colocar ele no segundo. Ok? E vamos pegar o terceiro e vamos colocar aqui no primeiro shader. Ok? Ok? Ok. Tudo campeado como instância, tá? Pra que assim, cada modificação que a gente faça aqui no shader, automaticamente já apareça lá. Tá? Vamos pra nossa visão de câmera aqui. Vamos deixar um pouco maior. E vamos render. Ok. Agora vamos ver aqui como ficou o render. Esse é o nosso render, tá? Com os valores setados. Acredito que daria pra mexer um pouco mais. Trabalhar um pouco mais ainda nas variações de cores, nas variações de posição, enfim. Várias coisas aqui que ainda poderiam ser trabalhadas. Mas, como eu disse, é somente uma base do que eu fiz no meu projeto do anão, né? Espero que vocês tenham gostado do tutorial. E é isso aí, galera. Até a próxima. E eu espero fazer mais alguns tutoriais. Eu estou organizando uma classe de personagem. Personagens que serão cartoon realista. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer realismo. Gosto de fazer um cartoon também. E o cartoon é um tipo de personagem que ele está muito presente na publicidade, no cinema. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem. E espero que me acompanhem. Ok? Quem curtiu, quem gostou do vídeo aí, acha que ajudou, foi legal. Dá um like, compartilha. Compartilha com seus amigos. Eu acho que é interessante a gente disseminar o nosso aprendizado para as outras pessoas também. Ok? Um grande abraço para vocês. Até mais.